Ele é petropolitano, ator de teatro, cinema, televisão, vascaíno, surfista, pianista, adora viajar e adora trabalhar. Vamos receber o nosso convidado de hoje em Novos Nomes em Cena. Como é que o Rodrigo Junqueira Reis Santoro tornou-se Rodrigo Santoro? Bom, tinha que escolher o nome artístico, na verdade. Isso eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos, quando fiz meu primeiro trabalho profissional como ator. E aí diziam, ah, mas esse nome está muito comprido, o Rodrigo Junqueira Reis Santoro, não, tem que escolher um nome mais... E aí já me chamavam no colégio, meus amigos já me chamavam Rodrigo Santoro, Rodrigo Santoro, e aí eu gostei, acho que ficou muito por causa disso, acho que a sonoridade, não sei. Quando que você começou a pensar em ser ator? Cara, na verdade eu brincava disso desde criança, isso eu fui sacar depois, né? Na verdade eu sempre quis ser médico, porque tinha muitos tios que eram médicos e eu achava uma profissão maravilhosa, achava lindo salvar a vida dos outros. Então eu falava, pô, acho que vou ser médico. Mas a gente é sempre muito jovem quando tem que escolher. Você é 7 anos de idade, você está fazendo um vestibular para escolher a sua profissão para o resto da vida. Enfim, final das contas é que eu passei na reclassificação lá para uma das faculdades de medicina e passei na comunicação social, eu tinha que escolher. E aí, rapaz, vi um acidente horroroso na Barra da Tijuca, uma coisa assim, muito marcante, olhei para aquilo e na hora caiu uma ficha... Não é a minha. Não é a minha mesmo. E eu vou fazer lá a comunicação. E fiz, adorei, faculdade de comunicação social, foi... Você chegou a se formar? Infelizmente não, eu tive que parar no sexto período, eu tranquei e voltei, que eu comecei a trabalhar, né? E aí eu peguei um personagem protagonista numa novela e aí não tinha como. Enfim, quando você faz... Conciliar, né? É, quando você faz um protagonista, mal dá tempo de... Respirar. É o banheiro. Porque os últimos... Mas você aproveitou bem a faculdade? Muito, cara. Eu assim, foi... Eu não me arrependo de nada e muito pelo contrário, me valeu muito porque eu estudei filosofia, psicologia, política, enfim, milhares de coisas que eu vejo hoje em dia, muita gente correndo atrás disso, até atores, fazendo curso de filosofia, sabe? Aprendendo um pouco dessas coisas que são muito importantes para o ator. Então, assim, indiretamente aquilo já estava me servindo. E aí um amigo meu apareceu e falou, pô, tem a oficina de atores da Globo. Eu falei, não, rapaz, televisão, que isso? Não, cheio de preconceito. E eu falei, não, não, não tem nada a ver. Eu estava querendo, enfim, fazer teatro, que é uma coisa que eu já tinha feito. Acabou que eu mordi minha língua dali a um mês e esse meu amigo estava fazendo a oficina. E falou, vamos lá, cara, faz um teste. Aí eu fui lá, fiz o teste e esqueci. Passou, sei lá, uns dois meses, três meses depois que me chamaram para fazer a oficina. Eu tive aula com o Tônio Carvalho, que foi meu primeiro professor. Nós escolhíamos textos junto com o Tônio, o nosso professor. Ele meio que distribuía, indicava, né? O que você acha disso aqui? Era textos de novela? Não, não, teatro e até cenas de cinema, de filmes e também de novela. Era meio que misturado, sabe? E a gente ensaiava com um parceiro ou mais de um. E depois gravava? Depois gravava e depois assistia e ele, ó, pá! Isso, isso, isso. Numa boa, né? Numa ótima. Mas você falou de brincar. Não, o que eu brincava era o seguinte, eu fazia fantoche. Eu tenho uma imagem muito bonita que é a da criança, né? Que é a espontaneidade da criança. A criança, você olha uma criança brincando, ela está ali improvisando livremente, né? Se transformando, mudando de forma, de acordo com a sua própria fantasia e com uma fé extremamente profunda. Vai dizer que o amiguinho não é o monstro do pântano? Ele é o monstro do pântano e ela está extremamente aterrorizada. Então, eu acho que isso é o paradigma, né, do ator, de você fazer aquilo extremamente... Elas estão... As crianças, quando fazem, quando brincam, é uma verdade. E o que você faz para manter isso em você? Essa fé? Essa fé, essa coisa viva. Cara, eu procuro... Eu acho que não tem muita fórmula, né? Eu acho que cada processo de composição é diferente, né? Toda vez que eu vou me preparar para fazer um personagem, principalmente se o universo do personagem é muito distante do meu, o que eu procuro fazer é mergulhar dentro desse universo, procurar me alimentar o máximo possível de informações, de imagens, de emoções, de... Enfim, buscar inspiração onde quer que seja, que pode vir de um, sei lá, de um animal, de uma cor, pode vir de qualquer lugar, mas é você mergulhar dentro daquilo ali e estar conectado com uma verdade, né? De sempre encontrar esse fio condutor, que é a verdade daquilo ali que você está fazendo. Eu acho que independe se o ator constrói o personagem de fora para dentro, de dentro para fora. Eu acho que realmente não tem fórmula, né? Eu acho que cada ator vai trabalhar com o seu instrumento, que é o seu corpo, as suas emoções, da forma que ele encontra, né? Que ele aprende. Mas sempre conectado com isso que eu acho fundamental, que é essa verdade, que é essa fé naquilo que eu estou fazendo, né? No Bicho de Sete Cabeças, você mergulha num universo... É... Nossa, o Bicho... Acho que antes desse, teve um trabalho que eu fiz na televisão, que foi uma minissérie chamada Ilda Furacão, que foi uma experiência... Era um padre, um... Era um... Ele era... Noviço? É, ele era um noviço, que tinha o título de santo. Ele era além de um padre, ele não podia pecar nem em pensamento. E se via tentado? E se via tentado, era um... Enfim, saindo da adolescência, um jovem de 20 anos, que se apaixonava por uma prostituta. E, enfim, era um conflito em pessoa. E uma culpa, né? Era a culpa e o conflito constante. Mas era uma minissérie, onde a gente tinha ali os 16 capítulos. Então, eu tinha feito algumas novelas antes, pela primeira vez eu pude entender a trajetória do personagem. Porque você sabia onde ele ia terminar. Você sabe onde ele ia terminar e você sabe de onde ele veio, né? Você sabe de onde ele está vindo e para onde ele vai. Na novela, né? Você está fazendo uma novela, você recebe por semana aquele bloco. E é aquilo. O que você conhece do seu personagem é aquela semana. Quando você recebe uma sinopse de uma novela, você recebe um perfil básico. Porque nem o autor sabe exatamente... Para onde vai o personagem? O público influencia muito. Mas ali você trabalhou com o maior ator brasileiro, né? É, o Paulo. O Paulo Altran. Como que foi essa experiência? Foi um presente, né? Um aprendizado a cada minuto. O Paulo é um ator, enfim, maravilhoso e uma pessoa extremamente generosa. A gente trabalhava muito as cenas. Então, quando a gente estava trabalhando as cenas, ele falava, ele dizia. Eu acho, a gente discutia sobre os sentimentos. Não como se dizer uma coisa ou como se dizer outra, né? A entonação. Não, não é uma questão... Ah, porque não é uma questão de entonação, né? É mais profundo do que isso. Então, a gente discutia isso. O que você acha que ele está sentindo? Como é que você acha que, quando o padre Nelson diz isso para o Fábio Maltos, como é que isso bate nele? Também tem uma coisa muito interessante, que é... O ator está muito preocupado em dar o seu texto, mas escutar, que é das coisas mais... Difíceis. Mais difíceis e super importantes, né? Você está contracenando e você escutar o que a pessoa está te dizendo. E não é ficar dando reações. E simplesmente escutar e deixar que aquilo que ela diga bata em você, te transforme e aí você vai dizer uma outra coisa. Todo esse processo que é o que traz a espontaneidade, o que traz a naturalidade, né? E a verdade para o pessoal. Mas às vezes a gente não acredita que é só isso, né? É muito difícil não fazer nada, porque eu acho que o sistema nervoso, a própria ansiedade, começa a querer te mover e você começa a querer fazer alguma coisa. Eu acho que tem a diferença também da linguagem, né? No teatro você vai trabalhar o seu corpo, a sua voz, de uma forma, na televisão de outra, no cinema de outra, né? Tem essas diferenças de... As pessoas dizem do tamanho, né? Porque se você também ficar numa coisa muito intimista, num palco longe, a pessoa da última fileira realmente não vai conseguir captar. Quando você tem uma lente fechada, se você... No cinema é... Você entende isso? Você fica preocupado? Você procura saber o que está acontecendo? Você pergunta que lente que está para o... Eu vou ver. Eu dou uma olhadinha. Eu dou uma olhadinha porque... Eu fiz muito pouco teatro, né? Eu não tenho experiência no teatro. Eu tenho alguma no cinema, alguma em televisão. O cinema tem uma coisa muito... Muito sutil e muito... Acho que muito delicada, que é a película, né? Ela realmente mostra o que está acontecendo com você. Então, se você pensa em alguma coisa, a mínima reação que você tem, ela é mostrada. E qualquer coisa que você faz para mostrar demais... Aparece. Já aparece. Então, você tem que trabalhar com a verdade mesmo. Então, na hora que a cena está ensaiada, tal, você vai lá na câmera, dá uma olhada para ver... Eu olho antes, assim, quando... Antes de ensaiar, quando o diretor está marcando, né? Marcando a cena, posicionando a câmera, eu procuro saber... Eu procuro saber qual é o plano dele, né? O enquadramento. O enquadramento para saber como é que eu vou trabalhar. Que tamanho que você vai fazer. Exatamente. Não é uma questão... Muita gente até fala, você está preocupado se é close. Não, não é isso. Eu estou querendo saber para quem eu estou falando. Se é uma coisa que está fechada, e eu posso trabalhar com ela como se alguém estivesse me vendo de perto. Se é uma coisa que está aberta, eu vou trabalhar com o meu corpo inteiro e de uma forma um pouco maior para que eu me expresse da mesma forma. E aquele barulhinho? Que sensação que te dá aquilo? Eu adoro, cara. São 24 fotos que estão sendo tiradas por segundo. E, cara, eu acho... Eu sou suspeito. Eu tive experiências, assim, muito bonitas. Boas, né? Muito boas, muito positivas no cinema. Eu estou muito apaixonado, assim, sabe? Eu não... O processo... Você fez Abril despedaçado também, né? Eu fiz Abril, depois fiz o Carandiru. E o processo do cinema é uma coisa que me encantou muito pelo... Que é uma coisa que você tem muito no teatro, que é você poder trabalhar um tempo antes, sabe? Você poder ensaiar, você poder se preparar, você poder realmente conhecer um pouco daquilo que você vai tentar fazer. E eu acho que isso é... É primordial para você ter um mergulho mais profundo, né? Eu acho que você tem essa possibilidade no cinema. Eu tive nessas experiências que eu tive. Mergulhar mesmo e, pô, onde é que a gente está indo? E descobrir coisas e, sabe, coisas mais sutis, mais... Detalhes, mas detalhes que fazem a diferença, detalhes que podem tocar o espectador de uma forma, sabe? Uma forma mais profunda. Você trabalhou em teatro, você teve uma excursão, uma peça de teatro, que deve ter sido marcante para você, né? Isso era uma longa excursão, né? Com os três mosqueteiros, né? É. Foi uma diversão, aquela peça foi uma diversão. Eu estava entre amigos, era eu, Marcelo Faria, o Thierry, o Pedro Vasconcelos, e a gente se divertia Brasil afora. Era um texto clássico, foi conservado, o Pedrinho Vasconcelos dirigiu, conservou o texto. Tinha muita ação, né? A gente lutava. Vocês lutavam espada? Lutava muito, fizemos três, quatro meses de esgrima antes, o que foi maravilhoso. O esgrima te dá uma postura, te dá um... Você tem algum exercício que você faz com frequência? O que você faz? Cara, eu aprendi vários, eu tive aula... Aquecimento facial? Tem o aquecimento facial, onde você alonga mesmo, aquilo que você faz as caretas, né? Abre assim, 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 ó... Você fica bonitão, né? Ó, ó... É, sss, fu, shi, pá. Não sei porquê, o pá, o xi, o fu, não faço ideia. Não, mas a gente sente... Mas você sente o diafragma trabalhando, né? O sss, fu, shi, pá. Técnicas e técnicas, né? Eu não sou... Eu sou um iniciante em toda essa história. E aí, cada personagem tem a sua historinha, né? Os mosqueteiros, o D'Artagnan e os três mosqueteiros eram... Eu começava a peça como um jovem da Gasconha, que é no interior da França. E era um garoto muito... Então, eu ficava me aquecendo como uma criança, como um moleque brincando. Então, enfim, cada um... Se a gente cria uma brincadeira pra poder... Na nossa profissão, no nosso trabalho, tem a loucura que... A gente tá sempre tangenciando a loucura, né? Que ela tá sempre nos perseguindo. Você acha que o trabalho da ator tá muito relacionado com a loucura? Rodrigo, sempre se associa a nossa profissão com a loucura. O que você acha disso? Acho que depende do ator também, né? Mas quanto mais você se entrega, quanto mais você vai em busca... Enfim, dessa... Da personagem, do que é essa... Essa pessoa que não é você, exatamente... Apesar de você estar trabalhando com você, né? Você tá trabalhando com as suas emoções, com os seus demônios, com os seus desejos... Na verdade, o material é nosso. Eu acredito muito nisso. Porque a gente tá usando... Eu acho que nós somos um caldeirão, né? Cheio de coisa dentro. Tem de tudo. Eu acho que a loucura... Essa coisa do ator tá à beira da loucura é por isso. Porque você vai descobrindo coisas. Você vai abrindo portas. E vai... Ah! Que aí... Às vezes você se confunde um pouco. Que loucuras que você fez pra chegar nesses personagens? Por exemplo, o personagem do Bicho de Sete Cabeças. É baseado numa história real. E... Enfim, pra fazer aquilo ali... Primeiro, quando eu li o roteiro, eu fiquei muito tocado, né? Achei... Pô... Uma história muito forte, mas... Poxa, será que... Como é que fazer isso, né? Eletrochoque. É... As coisas pesadíssimas. Como é... Como passar credibilidade pra isso e não ser, sabe? Over e, ao mesmo tempo... Você foi fazer laboratórios? Então, é... Você foi visitar instituições? Eu fui no Pinel aqui. Eu fui em algumas instituições em São Paulo. E... Observação, né? Passava a tarde, o dia inteiro, é... Observando, observando, observando os pacientes. Depois, comecei a conversar com enfermeiros, com médicos, pra entender todo o processo. Pelo ponto de vista deles, né? Porque tem os dois pontos de vista. O do paciente e o do enfermeiro. E o do médico. Você carregava esse personagem pra casa durante o processo de filmagem? Cara, eu carrego. Eu carrego um pouco, assim. Eu... Tem um tempo pra você se livrar dele? É... Mais e mais eu venho trabalhando isso porque não era uma coisa saudável, não. Nesse caso, principalmente, no caso do Bisco, foi minha primeira experiência no cinema. É... Eu meio que entrei numa lá nos dias. Aí, a gente filmava num hospício desativado. Mas era um hospício... Era um complexo. E... Onde do lado tava tudo funcionando. Só que nesse desativado, é... Era meio que nosso enquanto a gente tava filmando. Então, eu comecei a entrar numa de ficar um pouco lá. Eu tava começando a querer. Porque a história era muito forte. Eu tava sentindo necessidade de... Sabe? Corresponder ao personagem. É... E com medo desgraçado de não fazer aquilo com verdade. De ficar fazendo caras... Não é isso. Eu precisava entender o que o cara tava sentindo. Então, eu precisava... A cena do eletrochoque era uma coisa que me apavorava. Eu tinha o dia lá. O dia da cena no roteiro de filmagem. Eu tinha o dia. Aquele dia era uma coisa que eu... Como é que eu vou fazer isso? Como é que é isso? Não adianta eu ficar lá tremendo, babando, porque não é isso. E o pior. A cena começava no pré-eletrochoque. Que era o momento onde o cara tá esperando, sabendo que vai tomar o choque. Ele sabe que vai ser... Que era uma punição, na verdade. Então, esse estado de pânico, de desespero... É... Era uma coisa muito... Sabe? Muito... Profunda e, ao mesmo tempo, muito... Muito desesperada. Muito... No outro... No... Hoje é dia de Maria, você fazia um pássaro, né? Fui buscar... Eu me retirei, assim. Fui pro meio do mato. E fiquei lá vários dias meditando e... Sabe? E... Só comigo mesmo. E... Com uma alimentação bem... Nada mesmo, assim, bem... Reduzidíssimo. O que que você comia? Eu... Ah, durante uns dois dias eu... Foi meio que líquido mesmo. Só água e um pouquinho... Uma folhinha aqui, outra ali. Foi um momento de limpeza, assim. Pra você... Pra eu poder... Não, pra eu poder ficar com a sensibilidade... É... Apurada. Apurada, sabe? Em contato... É o que eu buscava... Eu... Eu faço ainda hoje yoga, né? E na época eu fiz muito. Fiz muito. Porque a yoga é uma coisa que você trabalha muito, a coisa das posturas. É... No desconforto, né? É... Você tá dentro de uma postura desconfortável, onde você tá alongando. Homem é terrível, né? A gente não tem alongamento nenhum. Então... É um... Onde você tá alongando e tá doendo muito uma coisa e você tem que respirar em cima daquela dificuldade, daquele desconforto. E... Sabe? Ou seja, isso é meio que uma transcendência. Eu fui buscar essa... Essa transcendência. Eu fui buscar... Sabe? Poder falar daquilo com propriedade. Sem ficar falando poesia, olhando pro céu. Era muito difícil aquilo, cara. Era... Era... O texto era muito bonito, mas ao mesmo tempo era muito... Poesia, né, cara? Era muito... Era difícil de falar. E ao mesmo tempo era simples. Qual é a função do ator? Cara, a função do ator... Eu acho que é... Eu acho que o ator não deve ser simplesmente interessante ou um entretenimento pro espectador. Eu acho que o ator tem que quebrar a barreira da lógica e fazer as pessoas refletirem, viajarem mesmo dentro do que é o humano, né? Do que tá por trás, das profundezas, né? Do que é o ser humano. É refletir isso. Não é simplesmente retratar a realidade. Ah, o fulano é rico, o outro é pobre. Um é tímido, o outro é engraçado. Não é... O que que a gente sente, né? Você se vê transformando as pessoas, ajudando as pessoas de alguma maneira com essa... Provocando as... Eu não sei se eu consigo, mas... Mas você tenta isso. O que eu tento é, quando eu tô fazendo um personagem, quando eu tô trabalhando, compondo aquele personagem, é dar humanidade pra ele. Eu simplesmente tento trabalhar a humanidade de todo personagem que eu vou fazer, porque, através disso, eu consigo mostrar aquele ser humano. Independente se ele é uma travesti ou, sei lá, um adolescente que é internado num hospício ou qualquer outra coisa. Ajudando ou não, eu acho que cada um percebe de uma forma, né? A beleza dessa nossa arte é essa. A gente faz e cada um percebe a sua forma. A gente não tá ali pra dizer como é. E nem... O personagem é assim. Às vezes, você faz o personagem de uma forma, você acha que ele é... Você vai descrever o personagem, você descreve de uma forma. Você pergunta pra um espectador que assistiu, ele vê outra coisa. É. Porque cada ser humano é um mundo. Cada um vai perceber aquilo de acordo com o seu material interno. Pô, eu... Aquilo me bateu de uma forma. Isso é que é bonito. É que cada um vai perceber a sua forma e cada um vai sair dali. E se você fosse, por alguma razão, algum motivo proibido, privado, de fazer... De exercer essa sua paixão? Ah, rapaz, eu não ia gostar nem um pouco disso. Eu não... Eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que é... É uma coisa orgânica, uma coisa natural pra mim. Eu meio que comecei a fazer isso profissionalmente. Aconteceu, sabe? Eu quis, eu me dediquei pra isso, mas é uma coisa... Uma coisa que tá dentro de mim mesmo. Então, se eu... Se eu for privado... Cruz credo, cadê a madeira? Bate na madeira, cara. Rodrigo, você abriu uma possibilidade de fazer trabalhos fora. Como é que é isso? Você... Como é que você pensa nisso? Você vê uma perspectiva pra você trabalhar fora? Paulo, isso daí veio... É... Literalmente do bicho de sete cabeças e do abril de pedaçado. Nunca passou isso pela minha cabeça. Não tem por que mentir. Os filmes da equipe trouxeram isso pra você? Eu viajei com o bicho de sete cabeças pra alguns festivais de cinema na Europa. E aí comecei a conhecer... Festival de cinema é assim, né? Você vai e começa a conhecer cineasta, escritor, ator. Você se joga no meio do mundo do cinema, no mercado. E aí o filme, o bicho de sete cabeças, foi muito bem sucedido em alguns festivais lá na Europa. Então, era um cartão de visitas muito legal. Onde eu chegava, depois do filme, normalmente tem aquele... Perguntas e respostas, onde você troca. E aí eu comecei a conhecer... Gente, depois do abril de pedaçado, teve a distribuição da Miramax, né? Que é um distribuidor americano. Então, eles fizeram uma distribuição nos Estados Unidos e fizeram uma premiere. Eu fui pra premiere. Chegou na premiere, tinham dois produtores... Que eram os produtores das Panteras, que acabaram me convidando. Na verdade, antes disso, no bicho de sete cabeças, eu fiz um filme antes das Panteras. Foi o primeiro lá fora, que chama Primavera Romana da Senhorita Stone. Que é um livro do Tennessee Williams. E que já foi filmado muito tempo atrás. E era um filme pequeno, pra Showtime, que é uma televisão americana. E esse diretor viu no bicho de sete cabeças, que ganhou lá o festival de Locarno. Na... acho que é Suíça, Locarno, é Suíça? Suíça, Suíça. E o diretor viu, entrou em contato via e-mail com meu pai. Através da diretora que estava lá no festival, deu e-mail do meu pai. E aí me convidou pra ir lá aos Estados Unidos, conversar. Tinha gostado muito do meu trabalho no bicho. E que tinha um personagem lá, pequeno, nesse filme. Que era o Tennessee Williams, que é um autor muito bom. E se eu não queria ir lá conhecer, eu... claro. Por que não? Vamos lá. Fui. E aí começou... E aí eu fiz esse teste, né? Fiz lá, conheci as pessoas e... E acabei fazendo esse filme. Filmamos lá na Itália. Foi um... pô, era um êxtase pra mim, cara. Porque, pô, quando eu me vi, eu tava dormindo... Eu faço um mendigo. Pude ficar lá quase um mês, em Roma. É... tudo pago, tava lá tranquilo. E... podia fazer o laboratório pro personagem. Eu falei, pô, mas não deve ter mendigo em Roma. O quê? Saí à rua de noite, encontrei um monte, fiquei amigo. Dormi no papelãozinho lá com um outro amigo lá. E, quando eu vi, tava filmando lá. Foi uma experiência assim, pô, é... Eu fiquei rindo à toa. Falei, pô, que maravilha poder fazer isso. Então, foi um presentão isso pra mim. Depois veio a história da Panteras, que quando me ofereceram... Ah, as Panteras. O que que é as Panteras? Ah, aquelas, o Charles Angels, que vão e lutam e tal. Eu sei o que é o filme, né? Eu sei o quão interessante isso é como ator. É... nada. Mas, por que não? Por que não participar de uma produção como essa e ver as coisas acontecerem nesse set e aprender um pouco disso? Como que as pessoas funcionam no set... Claro! E poder observar, aprender com isso. E quem disse que eu não tinha curiosidade... Eu cresci vendo filme de ação americano. Quem não viu os filmes... Aquelas câmeras absurdas, você fala, não, isso é computador. Tudo era computador. Botava no computador. Eu vi como é que os caras filmam, entendeu? Quando é que eles usam 12 câmeras, né? Por vez, 12 câmeras. Dá o corta, não para de rodar, porque não tem problema com negativo. Só conhecer... Às vezes a gente tem aquele... Olha, nós vamos fazer uma vez só... É, pode errar uma vez. Exatamente. Aqui, o bicho era assim. A Laís falou, olha, Rodrigo, eu só queria te dizer uma coisa. Eu só queria te dizer uma coisa. A gente vai filmar a maioria em plano sequência. É tudo plano sequência. É muito longo, mas a gente tem poucas latas de negativo. Então, por favor, se concentra, tá? Se concentra. Falei, não, claro. É simples o que a gente vai fazer, inclusive. Eletrochoque, esse tipo de coisa. A margem de erro é mínima. Não tem problema. Vamos resolver tudo de primeira. É, a gente resolve tudo de primeira. E plano sequência, né? Ela fez tudo plano sequência. Não tinha corte. Tinha que acertar tudo. E depois eu tive a experiência do Love Actually, que é o Simplesmente Amor, que foi abrir o despedaçado. Eu tive no Festival de Veneza. Eu conheci uma diretora de elenco. Que acabou o filme, ela falou, você quer ir almoçar? Uma senhora super simpática, inglesa. Claro. Almoçar? É, vamos almoçar. Vamos. Aí conversamos. Poxa, achei bonito o trabalho. Walter Salles é ótimo, ótimo, não sei o quê. Me dá seu telefone. Eu sou diretora de elenco. Moro em Londres, de vez em quando faço uns filmes. Se tiver alguma vez, alguma coisa para você, eu te ligo. Um dia ela ligou e falou, ó, lembra de mim? De Veneza? Assim, acessado? Claro, lembro de você. Então, eu acho que eu tenho uma coisa aqui, que era inicialmente um inglês, porque o elenco inteiro desse filme é britânico, mas o diretor empacou e está procurando outras pessoas. Você quer botar você num vídeo? Eu te mando a cena. Lá, eles usam muito essa coisa de... Eles te mandam uma cena, você se grava. Aquela coisa bem fria mesmo. Uma camerazinha. Você grava fazendo para a câmera e manda. E foi o que eu fiz. Botei na câmera e mandei. E aí ela falou, legal, você não quer vir aqui para a gente fazer uma leitura? Eu falei, eu adoraria ir para aí fazer uma leitura. Então tá. No outro dia eu fui e aí quando eu vi, eu estava lá realmente sentado numa mesa de 40 atores britânicos, muitos deles sou fã e sempre fui. E estava ali. Aí, chegando a minha vez no roteiro, eu falei, caramba, cara, eu ainda tenho que falar inglês nessa coisa aqui. E aí, cara, falei lá nervoso, li mal para caramba, li o negócio lá, mas eu sabia falar inglês, mas eu não tinha fluência. O que aconteceu foi que nesse dia, a partir desse dia eu fiz a leitura, eu estava nervoso. Porque de um lado estava o Mr. Bean, o Attingson de um lado, e a Emma Thompson do outro. Então eu falei, pô, tem uma coisa diferente aqui. Por mais que eu estava me sentindo, eu estava me sentindo na sessão da tarde. Pô, que troço louco, cara. Tinha uma sensação de fã mesmo. Tinha uma coisa esquisita rolando, então eu não conseguia nem me concentrar no que eu ia fazer direito. Mas eu fiz ela com, sabe, com verdade, mas nervoso. E aí acabou a leitura, o diretor veio me falar assim, eu sei que você ficou... Os ingleses têm aquele humor bem, né? Sei que você ficou nervoso por causa da Emma, ou será que foi por causa do Mr. Bean? Eu não sei qual é a sua, mas tudo bem, eu entendo. Eu entendo. Me deu uma zoada assim, eu falei, não, não, claro, mas eu posso fazer melhor. Ele falou assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu já vejo. Eu voltei para cá e depois eles me ligaram, o cara falou, olha, tá tudo certo, vamos acertar as coisas e... E aí rolou. Estivemos aqui com o Rodrigo Santoro, que no teatro fez D'Artagnan e os Três Mosqueteiros, na TV Mulheres Apaixonadas, Hilda Furacão, O Amor Está No Ar, Hoje é Dia de Maria, no cinema Bicho de Sete Cabeças, Carandiru, Abril Despedaçado, Primavera Romana da Senhorita Stone, As Panteras, Simplesmente Amor, A Dona da História. E o Rodrigo ganhou prêmios no cinema, nove prêmios com Bicho de Sete Cabeças, sendo três internacionais em Cartagena, Quito e República Dominicana. Ganhou também o APCA, o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Teatro, de teatro, olha, estou no teatro. Associação Paulista de Críticos de Arte, Carandiru. Parabéns, Rodrigo. Obrigado. Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa, e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica.